O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os doze discípulos. Durante a ceia disse, em verdade, eu vos digo, um de vós há de me trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar, sou eu o Senhor, respondeu ele. Aquele que pôs comigo a mão no prato, ele me trairá. O Filho do homem vai com ele, está escrito. Mas, ai daquele, homem por quem o Filho do homem foi traído. Seria melhor que este homem jamais tivesse nascido. Judas tomou a palavra e perguntou, mestre, serei eu? Disse Jesus. Sim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já aconteceu na tua vida de você sentar para almoçar? De repente, se... Alguém está saindo de viagem, ou você está indo viajar. E teu coração já está apertado, por quê? Porque se vai sair a viagem, alguém está indo embora. E no meio de tudo isso começa uma briga. É horrível. Horrível, parece que a comida não desce. Foi mais ou menos assim a última janta de Jesus. Tudo preparado. O cordeiro, o matzá, pão ázimo, ervas amargas, o vinho e de repente o traidor. O mestre foi vendido. A ceia da libertação tornou-se a ceia da injustiça, da opressão. Os laços que uniam discípulos e mestres eram frágeis. Jesus anuncia a traição. Cria-se um mal-estar e todos ficam perguntando, Senhor, quem seria capaz de traí-lo? Em meio a tudo isso, Jesus sabia que tinha que dar passos para que a Páscoa acontecesse. A ceia da fraternidade se transformou a ceia do tormento de Jesus. Senhor Jesus, torna cada vez mais verdadeira o meu seguimento por Ti. Já falei tantas vezes, mas nunca é demais. De repente, por uma pessoa que me ouvi e se sensibilizar, valeu a pena esse programa. Mais uma vez eu vou dizer, amanhã vá à igreja. mas não fique na boa vontade. Tem muita gente que diz, mas eu quero mais, não tem mais. Se é católico, se é batizado, tome vergonha e vá para a igreja e celebre Jesus. Amanhã, Jesus servidor. Missa do Lava Pés. Tire um horário para fazer a guarda do Santíssimo. Você sabe o que é guarda do Santíssimo? É a noite que passa em vigília. Tempo para ir no boteco, tem. Tempo para ir fazer unha no cabeleireiro, sei lá, fazer o que, vai. Sexta-feira santa, não viaje. Cristo sofredor. Esses dias, uma senhora me dizia, sexta-feira santa é dia de ir na missa, né? Fiquei quieto. Sexta-feira não tem missa, mulher de Deus. é leitura da paixão. Sábado ou domingo da Páscoa é o terceiro dia. Nós estamos tocando a música e lhe quer sua vida mudar, mas hoje eu vou fazer uma pergunta e responda sinceramente. Você já confessou para Páscoa? Não, padre. se a tua resposta foi não, vá confessar. Escutou? Ah, o senhor é muito rígido. Tanto que eu recebo e-mail das pessoas dizendo que eles me acham que eu sou uma pessoa bem velha, assim, sabe? Bem ranzins e rabugenta. É que no rádio, não importa, a gente tem que ser firme na fé, gente. Chega da gente ficar em cima do muro, vai, não vai, é católico, ou é sim ou não. Ele quer mudar sua vida. Senhor Deus de misericórdia, abençoai as roupas dos enfermos, as fotos de família, nessa quarta-feira santa. Abençoai e santificai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.